Avalou, avalou, sacudiu, balançou, mague é negra, é amor de verdade. Assim é o mague, é o futebol da nossa Maracajú. Sete de setembro de Dourados, é o julho do povo douradense. Ouro parece sua história, cheia de glória serviu. Um espadrão na vira lhe, é do bolo e sua sensação. O sol de seu grito extravaz a emoção, Itaporã é show de bola, é campeão. Ser o nosso grande campeão, a sua raça é tradição. Misto que se torne, é um misto de amor, carinho e bem querer. Novo guerreiro, tu já nascesse grande, forte e valente, e vencedor. O Biradã, imortal e brilhante, é o nosso grande campeão. A sua raça é tradição. O sol de seu grito extravaz a emoção, Itaporã é show de bola, é campeão. Luta muito pra cumprir sua trajetória, o maçoeiro sem color no começo. É gol, é gol, é gol, é aqui da UANA, quem da pole é o azulão, é gol, é gol. Conta por anem, se o Mato Grosso acende, o valente vai jogar. Luta muito pra cumprir sua trajetória, o maçoeiro sem color no começo. Luta muito pra cumprir sua trajetória, o maçoeiro sem color no começo. Luta muito pra cumprir sua trajetória, o maçoeiro sem color no começo.